Fui também um dos primeiros a vivenciar o trabalho de Carlos Ventos, Carlos Bomba E achei admirável esse poeta E eu vou fazer uma poesia, declamar né? A poesia já tá feita Vou declamar uma poesia que é do cunho, da poesia marginal, independente, livre E eu fiz essa embaixo da estátua de Onildo Almeida, do Parque 38 de Mário E chama-se O Poema Poema em branco, papel sem poesia, versos quebrados Caneta sem tinta, sem inspiração, em plena luz do dia A partir de agora não mais usarei a métrica, versos livres Prém-modernismo em poesias solitárias, parede rachada bem embaixo da estátua Me desculpe a rima falsa, o diário também começa a arder e a abstinência sexual Vou ao inferno separar, volta na métrica eu vou defecar Barriga vazia, alguém com churrasco grego perto de mim Hum, que delícia Abandonar a métrica, sem poesia ou sem poeta E se por acaso não cumprir o que lhe prometi Que paciência, vou para casa estudar Como se deve poetar Um poema com que de poesia Sou amante da mais bela prostituta Literatura Que não é só minha Eu divido com alguns literatos e literatas Que escreveram grandes obras um dia Ponto Pra dar poeta Obrigado 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 Obrigado